E tamo de volta com mais Sea of Stars, galera. Bom, a gente ganhou o poderzinho, né, de mover pedras. Voltamos, eu voltei aqui pra mover essa pedra aqui e pegar o tesouro que contém nesse local aqui, né. Só que aí que tá. Até onde vai a... Ah, a pedra para aqui no caminho. Eu pensei que ela fosse cair na água, vamos lá. Vamos pegar o que tem pra pegar aqui e olhar o que tem pra olhar no caminho, né. Aqui é mais um búzio arco-íris. Provavelmente eu vou ter que entregar pra aquela menina, né. A nossa historiadora favorita, a Tix, né. E acho que não vai ficar faltando muita coisa pra ser encontrada nessa região aqui, cara. Ah... Vamos dar uma olhada aqui. Acho que não tem mais nada aqui. Que eu possa me preocupar. Olha, as formiguinhas. Sai, formiguinha. Não vou lutar com o Chigurão. Ah, mano, acabei lutando. Não foi a formiguinha, mas tá tudo bem. Vamos mandar um Big Bang Attack aqui. Causa bastante daninho. Eu tô sem MP pra usar o ataque da lua. Tá de sacanagem, né, jogo. Eu tô sem MP, mano. Ai, meu Deus do céu. Vou matar o Touro. O Touro não morre. Eu vou apanhar dos três. Não deu pra defender, não. Vamos lá, explosão. Cacete. Ah, tomei todos os ataques. Eu sou um fracasso completo. Eu sou, tipo... O YouTube é mais fracassado do planeta. Vamos bater aqui. Encher logo nossa vida. Termina de matar aqui. Filho da mãe, cara. Eu não tenho mais a chave pra colocar nesse lugar aqui. Infelizmente. Não tenho como colocar nenhuma chave aqui em cima, né? Vamos ter que procurar uma chave. Tomara que tenha uma chave nessa região aqui. Eu acho que não tem nada aqui. Aqui tinha porradaria. Ah, droga. Ah, droga. Esse jogo é troll demais, mano. Olha isso. Eu não tenho como impedir os inimigos de atacarem a gente. Eu preciso encerrar eles o mais rápido possível, né? Escolher um e finalizar. Beleza, o do meio. E o Lumerangue aqui. Vamos lá. O máximo de dano que eu pude dar. Vou tomar três explosões. Uma. Eu tô enferrujado. Defendi. Boa. Defendi também. Tô vivo, mano. Finaliza. Aham. Eu vou me curar, só. Encher minha vida. Quase matou. Ah, droga. Ah. Boa, defendi. Acabou pra você, meu nobre. Meu irmão, quanto eu apanhei. Apanhei de bobeira. Tá, vamos vir aqui. Vamos vir aqui pra baixo. Ver se não tem alguma coisa aqui. Aqui seria a saída, não é? É, aqui é meio que a caverninha que faz a saída do local. Vamos continuar aqui a exploração. Então, até agora eu só catei um Búzios, que é aquele negócio colorido. Catei mais nada. Se eu não tiver tesouro nenhum, eu vou só vazar daqui. Parece que não tem mais nada aqui, né? Beleza? Descansa, enche a vida. Deixa eu ver mais pra cá, se não ficou faltando alguma coisa, né? Perto da água. Acho que é o mesmo caminho que a gente tava fazendo, né? É perto da água, é tipo, ó, o mesmo caminho. Só que aqui embaixo eu desço num lugar diferente, né? Beleza. Quando eu achar mais uma daquelas joias, eu volto e coloco ela naquele lugar. Que é rodeado de pedra, né? Vamos sair daqui. Seguindo essa direção. O que nos resta agora é simplesmente descer o elevador e... E falar com seja lá o que for que estiver lá embaixo, próximo do dragão, né? Aqui em cima não vai ter nada. Aqui só tem aquele viajante. Não dá pra empurrar ele lá embaixo com o vento. Se desse, eu empurrava, de maldade. E parece que acabou, né? Eu fiz aquela geral ali e não encontrei nada, não. Vamos lá. Ah lá, o dragãozinho dormindo. Se tem uma taverna, deve ter um chefe. Aí talvez eu possa aprender uma receita especial ou algo assim. Uau! Gal, olha só. Caramba! Você queria ver o adormecido desde que era criança? Como se sente agora? Como se estivesse vivendo todos os meus sonhos ao mesmo tempo. A vida do aventureiro é demais. A vida do aventureiro é demais. Estamos quase lá. Se preparem pra nadar. É verdade, né? A gente vai pegar um naviozinho. Cascatas de coral. Olha! Maluco, esse jogo tá impecável, galera. Tem que dizer que esse jogo tá muito bonito. Dá pra pular de novo na água. Procurando um barco, visitem a cidade portuária de Brisk e falem com a tripulação da capitã. Ok. Roupa de pirata? Legal. Defesa e defesa mágica. Tá bom. Não tem nada pra colocar no gal. Vamos dar aquele savezinho maroto aqui. Pegar os trigos. Se eu não tivesse visto esse baú na água aqui, eu não teria pego, né? Aqui embaixo não tem nada, né? Aqui não tem caverna. Se eu pular pra cá... Não, não tem como pular pra cá, não. Só tem como cair nessa direção. Vamos pular. Eita, tem tartaruguinha na água aqui. Dá pra lutar na água? Olha isso! Olha esse peixe, cara. Vou ter que dar um Big Bang Attack nesse bicho aqui. Vamos lá. Vulnerável. Ah, eu não vou conseguir usar o Lumerang direito aqui. Quer dizer, eu vou até conseguir usar, mas... Não vai cancelar o ataque do bicho. Ah, morreu. Meio que a gente diminui o poder de ataque do bicho também quando a gente acerta ele com um ponto fraco dele, né? A gente não apenas cancela o ataque dele. A gente enfraquece ele. Por isso que é bom sempre tentar conterar o bicho com a fraqueza dele. Não, cachoeira. Não, 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 não. Eu quero ver o que tem... Ah, não tem mais nada aqui. Beleza. Eu caí em outro lugar. Olha só. Tô caindo em uma cachoeira diferente dessa cachoeira aqui. O que tem pra cá, pra dentro? Nada. Maluco, esse lugar é muito legal. O level design desse lugar é sensacional, cara. Gostei muito. Deixa eu subir aqui. Opa. Como é que pega aquilo ali? Ah lá. Ok. Ah, a gente tem que testar os búzios de arco-íris enquanto tá conversando com a personagem na... Búzios não, né? A gente tem que ouvir uma história com a Tix quando a gente estiver na cabana com ela, acampado, né? Ah lá. Se eu pegar o bicho pelas costas, eu dou um tapão nele. Eu vou impedir esse aqui de atacar. Quer dizer, diminuir o dano dele. Caramba, não deu tempo. Agora deu tempo. Eu acho que o negócio é bater, mano. Ah, esse aqui... Isso tem na demo. Isso tem na demo. É fácil de defender. Beleza, defendi. Aqui já tem cobra criada, já, maluco. Eu vou te arremessar pro outro lado. Ah, não. Ficou do lado do amiguinho dele. Tá bom. Morre aqui. Ah, não consegui. Morre aqui a tempo. Vai tomar combo. Vai tomar combo. Acho que eu vou só usar o Lumerang aqui. Vamos lá. Aê. Exterminator. Acabei com todo mundo, maluco. E pra cá ou pra lá, pra baixo? Eu vou pular pra cá. Se eu deixar a correnteza me levar, eu não pego os itens que tem no mapa, né? Eu tenho que tentar subir aqui, ó. Ah, não tem como. Ou tem como? Não tem como, mano. A correnteza tá me levando. Pera aí. Pra cá tem itens. Será que eu consigo pegar? Opa. Aparentemente eu consegui. Ó, ó. Torta de berço lunar. Vamos comer uma... Olha isso. Enche a vida do grupo inteiro. A vida e o MP do grupo. Beleza. Não é aqui porque é ali e desce pra onde eu tava, né? Aqui em cima tem o que, meu bom? Ah, voltei pro começo. Meu amigo. Tá bom. Vamos continuar descendo pra ver o que a gente acha. Tem mais um lugarzinho pra gente explorar que fica... Bem pra cá. Eu queria pegar aquele baú ali. Aquele baú ali que eu quero. Agora, como a gente pega, eu não sei. Vamos tentar aqui de novo. Ah, não é pra cá. Deve ser por outro caminho, então. Rapaz, como é que eu pego esse baú aqui? Estranho, né? Tá, vamos continuar aqui então e ver o que tem aqui embaixo. Maluco, eu só fui. Vamos lá. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Musiquinha relaxante. Alá. Não cospi mais nada não, né? Só cospi baú, vamos ver de novo aqui Não, só cospi o baú pra gente Vamos lá batalhar com os peixinhos Ou, peraí Barco, navio, barco, navio, barco, navio, barco, navio, barco, brisque Ok Já entendi que é pra ir pra brisque Rapaz, olha esses bichos aqui Ok, a menina pode... Blumerang não tem, né? A desgraçada Arco crescente não vai dar duas porradas, vai dar uma só Eu vou só bater normal aqui Tentar matar esse aqui Quando eu tiver poder eu mato dois Queda da bolha É tipo queda da bolsa Defendi tudo, maluco Vou jogar você pra perto dos outros Pronto Um big bang ataque bem colo... Ah, só vai pegar nos dois aqui Não tem problema não Cara, deu bastante dano Defendi Morreu Defendi de novo Tá na hora de pegar mana, não tá, galera? Eu tô aqui pensando Tá na hora de pegar mana Pelo menos pro Zale O Zale tem cura também Se a gente encher a mana dele Se a gente encher a mana dele Aumentar o tanto de mana que o personagem tem Ele vai dar muito mais dano Eu não vou precisar ficar batendo toda hora pra encher a mana GG GG Tá dropando muita carne de peixe aqui, né? Tem que quebrar isso aqui de alguma maneira Pra cá pra baixo não é Pera aí O que que tem aqui pra baixo? Ah, não tem como Eu teria que quebrar ali pra descer Tem um tesouro ali Ah, não tem nada aqui Vamos descer Pra cima tem o que? Ah Pra cá a gente quebra Mas eu não vou vir pra cá agora não Era pra cá que a gente tava querendo vir, hein? Ah, mas aqui eu volto, mano Eu não quero voltar Eu queria ou pegar os baús que ficaram faltando Vamos logo Vamos quebrar aqui Quebrado Rapaz, eu sou um quebrador, hein? Sou um destruidor De propriedade alheia Pronto Cura a menininha Agora a gente pode pular aqui de novo Cai aqui Se eu cair pra cá Eu vou embora? É A cidade é pra lá Mas eu vou vir pra cá primeiro Não tem barco aqui Melhor ir pro leste E visitar Brisk Todo mundo quer que eu vá pra Brisk, né? Salvo aqui Eu preciso Descansar? Vamos descansar Mas não precisa, né? Eu quero ouvir a nova história da Tix A história que a gente pegou A história que a gente tinha pego antes na fogueira Eu vou fazer essa comida que cura todo mundo Sobrou muito espaço A história da Tix parece que a gente não vai ouvir agora não, né? Maluco, vocês vão me tomar um Kamehameha Big Bang na boca Já era, galera Eu meio que vou confundir Kamehameha e Big Bang pra sempre Beleza, defendi Porrada em área E... Caramba, mano Beleza Quando os bichos estão juntos é outro nível, né? Vamos lá Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Consegui Olha Salto Impacto Aprendi um combo novo do Gar com a menina Rapaz E ficou de noite o lugar, né? Deve faltar pouquinho pra gente explorar agora aqui embaixo Olha, mano Uma barraquinha pra descansar Opa, tem um baú aqui, ó Não tem espaço Tomara que não tenha faltado nada, né? Deixa eu subir aqui de novo e ver se ficou faltando Eu tenho toque, galera Eu não consigo simplesmente ir embora de um lugar Sem tratar tudo que tem nele, né? Tá, não tem mais nada Vamos cair aqui E só seguir o caminho O que tá escrito aqui? Eu já li? Se estiverem procurando o barco Já estão quase lá Ah, beleza O jogo gosta, né? De trolar Tá bom Inimigo forte da porra Eles têm espada Eles têm uns negócios de dano Que é tipo insano, né? Eu acho que eu vou atacar pra esse cara aqui Esse de baixo aqui E vou usar Lumerang pra menina Porque o Lumerang dela O fado pode ser que mate pelo menos um inimigo, né? Então vamos lá Puta merda Não rebati certinho Beleza, bicho Solta seu ataque aí Eu vou defender tudo Ok Chega, né? Arremesso Você vai pra junto do outro ali Eu vou meter um Kamehameha aqui Meu Deus, já era Eu nunca vou conseguir falar direito o nome da skill Big Bang Attack Acho que dá pra matar esse inimigo aqui da porrada Não dá Dá pra matar Putz, não dá pra usar nutrição no cara ali, não, né? Vou ter que bater normal, então Ou eu posso testar o combo da menina, né? Vamos testar o combo dela com o cara Caramba Dá um dano bom Venham nos procurar nas docas de Brisk Deu um dano muito bom esse ataque aqui Um dano single target Cidade portuária de Brisk Ok Aqui não tem nada Brisk é bem aqui, né? Acho que ele tem que dar pra cima Tem como pescar ali em cima, tá vendo? Brisk é onde começava a demo, galera Quer dizer, Brisk não era onde começava a demo, né? Chegamos Olhem só esse lugar A gente tem que dar pra cima Prontinho, Capitã. As placas devem guiá-los direto pra gente. Fiquem atentos, precisamos encontrá-los. Ah, essa é a Capitã, né? Chá comigo, Capitã. A Tenda. A Tenda é o meu sobrenome. A Tenta, no caso. Nossa, eu li errado. Vamos encontrar aventureiros aptos pra essa missão. Ou não me chamo Kinnatan. Cidade portuária de Brisk. Os piratas voltaram pra cidade. O que será que estão aprontando agora? Olha. Piratas estão sempre aprontando, né? Gostei da cidade, maluco. Nosso barco é o melhor. Venham conferir. Mano, isso é tudo um plano, né? Pra pegar os aventureiros, não é? É tudo um plano, né? É tudo um plano pra ter a gente aqui na cidade, pra eles poderem nos roubar, né? Pestidão de cogumelo. Beleza. Esses piratas estão à procura de uma tal moeda. Vocês pegaram o búzio no baú ali em cima? Pra que será que eles servem? Olha, eu tenho tantos. A gente tem que descobrir pra que serve, né? Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Os piratas querem porque querem que a gente chegue, né? Eu soube que os piratas voltaram. Estão à procura de uma moeda, é isso mesmo? Barco por aqui. Eu vou explorar um pouquinho mais a cidade. Sigam para ver melhor. Nossa, eu tenho que ir. Eu queria dar uma olhada nos telhados. Hoje vamos brincar de pirata. Eu só tenho que decidir quem eu vou ser. Olha isso, cara. Eles não deixam a gente olhar o resto da cidade, os piratas. Aí, esse pessoal parece saber navegar. Saudações, este é o seu barco? Olá, estranhos. Se tem algo pra falar com a capitã, podem falar comigo. Imediata Yolande Fortval ao seu serviço. Aliás, serviço é meu sobrenome. Somos uma tripulação pirata em busca do lendário navio fantasma. Não travamos mais batalhas, mas nos velhos tempos, a gente fazia de tudo. Buscar um remédio numa caverna pra depois descobrir que a cidade acabou sendo incendiada? Confere. Ficar com um só ponto de vida? Pra que o vilão pudesse nos matar na próxima vez? Confere duas vezes. Sério. A gente já foi parar na prisão porque quatro soldados imperiais apareceram durante o diálogo. E não num combate aleatório. Ela tá quebrando a quarta parede. Público difícil, hein? Tá bom. Vamos às apresentações. Essa é a nossa líder, Capitão Clichy. Clichy. Filha de um lendário pirata. É um prazer conhecê-la, Capitã. Gostaríamos que você... Aquele ali atrás pra camiseta folgada é o nosso intendente Valtride. Ele é o cara que manda bem em tudo. Fala aí. E o altão ali é o Kinnatan. Nosso mago do vento. Ele infuna as nossas velas pra ninguém precisar remar. Saudações, aventureiros. Meu nome é Kinnatan. Tá. Caso tenham notado os dois tapa-olhos, isso é porque o Kinnatan só consegue usar magia com os olhos vendados. Como assim? Ele descobriu os poderes ainda moleque quando pôs uma fantasia de pirata. Enquanto já tava com a fantasia de pirata. Prazer em conhecer vocês. Sou o Zeo. Esses são meus amigos Valerie, Gary e Tix. Precisamos de um transporte pra Ilha Espectral a tempo do Eclipse. Aí, Capitã. Tô achando que esses dois são guerreiros do solstício. É, tudo indica que sim. Chegaram na hora certa. A Capitã Clichy aqui pode sim levar seis tudo pra Ilha Espectral. Por um preço, é claro. Vamos fazer um acordo. Se conseguirem vencer o Valtrade na queda de braço, a carona é de graça. Mas se perderem, vão ter que fazer uma tarefinha pra gente. O que me dizem? Não temos escolha, né? As condições são bem simples. Não sei se a gente devia fazer um acordo com piratas. Eles parecem legais. Não acho que vocês tenham muita escolha. Ah, claro. Recusem o chamado pra que a gente possa fingir que isso não vai acontecer. Segurança e previsibilidade. Que mulher chata. A Jojo Toddyn, não cala a boca. Já pensaram em outro tema recorrente pra jornada de vocês? Que tal comprar itens progressivamente melhores em cada cidade, onde os ferreiros oferecem produtos cada vez melhores quanto mais ao norte eles moram? Cala a boca. E eles por acaso moram num barraco? Apesar de venderem adagas por 25 mil de ouro cada. Ela não deixa a gente pensar. Tá bom, como quiserem. Quando estiverem prontos pra aventura, procurem a gente no leve... No leve ostentação. E faremos um acordo. Leve ostentação. Caverna local. É só seguir as docas. Vamos, tripulação. Hora de encerrar por hoje. Sim, capitã. Que mulher chata, mano. Eu sabia. Tem uma taverna. Relaxar seria uma boa ideia. Eu já vou indo lá pra conhecer o chefe. A gente se vê lá. Ó, um gordo, mano. Que pessoal mais estranho. Eles até que parecem amigáveis. Acho que devemos arriscar. Ao leve ostentação, então. Beleza. Dá pra pular na água? Dá pra pular na água. Nenhum tubarão vai me comer, não, né? Vou abocanhar. Não, não vai, não. Olha. Um barquinho. Ah, eu detesto pescar. Mas meu pai disse que não podemos ir embora até pescar o bastante. A gente tá aqui há um tempão. Poderiam dar uma ajudinha? Assim que tiver 40 filés, a gente pode ir embora. Olha. 40 filés? Não. Eu tô com 18. Quando eu tiver 40, eu dou pra vocês. Isso é uma side mission que o jogo não avisa, né? Eu gosto assim, galera. Vamos ver se não tem nenhum lugar secreto pra gente explorar aqui embaixo, né? Normalmente tem uns lugares secretos. Embaixo dos lugares. Ó. Ah, mano. Eu sabia, cara. Acho que isso tinha na demo, não tinha? Isso provavelmente tinha na demo. Ah, bem-vindos. Ah, minha casa? Lamento, mas não posso receber visitas no momento. A menos que, por acaso, tenha um cinete de negociante. Eu tenho. Ora, isso realmente muda tudo agora, não é? Bem-vindos ao mercado secreto. Rapaz. Mercado secreto? Mercado secreto? Aumento dano sofrido. Aumento ganho de XP. Aumento dano em certas situações. O que que é isso? Aumento ganho de XP. Aumento dano sofrido. Não entendi. Tá. Esses são itens secretos, né? Deixa eu ver. Anel do mago. O anel do mago é importante. Eu não posso tirar ele, porque ele me faz acertar. Toda vez que eu bloqueio na hora certa, eu ganho MP com o grupo inteiro. Então, o anel do mago é bom. Acho que não tem mais nada pra gente pegar na água, não, né? Dormindo. Não tem nada aqui. Até lavar a roupa é divertido quando você está numa praia. Olha. Quem é que vai pra praia lavar a roupa, mano? Quem é que se diverte lavando roupa na praia? Nada pra cá. Olha. Frutos do mar. Não é justo. Ela sempre escolhe o que na tampa. Como assim? Outro dia eu vi alguém nadando por baixo das docas. Ah. Eu acabei de fazer isso, né? Eu acabei de fazer isso. Se eu tivesse conversado com esse NPC antes, ele teria me dado essa dica. Eu teria encontrado o lugar. Eu adoraria sair pra blá 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 mercado. Olha baús em cima de telhados. Do jeitinho que eu gosto. E como entrar aqui? Que lugar é esse? Edward Roulette. Seja bem-vindo à roleta da sorte. Escolha um número e se ele for sorteado na roleta, vocês ganharão prêmio especial. Vou girar a roleta. Vamos lá. 95. Lamento, perderam. Bate e puder. É impossível dar o número certo. É só não escolher tipo 80. Vamos por 14, vai. Ah, mano. Só... Última vez. 3. Mano, o que? Só cai uma cor. Isso não faz sentido. 66. Cara, vai te foder. Toda hora ele trola a gente com o número. Não, 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 não. Ah, e querem saber qual... Olha só. Pera aí. Eu não tenho grana. Esse cara vai me falar qual o próximo número vencedor. Mas eu não tenho grana pra comprar a dica dele. Vou conseguir dinheiro e vou comprar a dica do número vencedor. Como que eu pulo ali pra pegar aquele baú, hein? Mano, essa cidade é grande. Estão vendo a estátua do Adormecido? Minha amiga falou que tem uma versão mais velha escondida por aí. O quê? Uma versão mais velha do Adormecido. Ou da estátua. Maluco, olha lá atrás. Olha a vista da cidade, cara. Até as cidades do jogo são bonitas. São Paulo é toda feia. Vamos descer aqui e conversar com esse aleatório aqui. Eu devia pedir o meu senhorio pra bloquear a entrada do topo. Todo mundo vem passando dentro de casa. É, mano. RPGs são assim, hein, doido? Bom, eu tô falhando em encontrar os lugares que eu subo pra poder explorar e catar item. Opa! Eu não tinha entrado aqui. Fui bonzinho essa semana. Ah, tem um baú ali em cima, tá vendo? Por que eu pego o baú que tá lá em cima da casa, hein? Hoje eu vou preparar o prato favorito do meu filho. Beleza. O moleque foi bonzinho e vai receber a comida preferida dele. Ah, aqui, ó. Minério, safira, GG. Dinheiro. Rapaz, eu vou explorar essa cidade inteira, hein? Vamos vir aqui pra baixo e ver como é que sobe nessa corda aqui. Opa! Roupa de pirata. E gastar dinheiro com item o quê? Quando a gente pode catar o item em cima do telhado. Ah, era por aqui. Tá certo. A parede secreta que tinha ali. Empurrei a caixa. Empurra pra cá. Pra cá. Pra cá. Esse é o meu lugar favorito. Estão sentindo a brisa, o ar nessa cidade tão agradável. Tá. Sério, eu vim pra cá pra ouvir você falar do teu lugar favorito, doido. Ninguém quer saber do teu lugar favorito, cara. Ah, tá. Subi. Tá, e daí? What the f... Olha isso! Caramba! What? Quem mora aqui deve comer muita banana. Maluco! Eu literalmente... Peraí. Aquilo ali é o desenho de um gatinho na parede? Isso é uma referência a Rei Leão? A casa do Rafiki? Não, né? Acho que não, né, galera? Ah, era um caminho secreto pra cá. Caramba! Que cidade foda, mano! Cheio de coisa pra explorar. Agora vamos seguir pra esse lado aqui. Não vai ter nada aqui, mano. Tenho certeza. Vamos descer aqui e pegar o baú. Vambora. Olha, três baús. Bem-vindos ao Troca-Troca de Baús. Por apenas 50, podem abrir qualquer um dos baús e ficar com conteúdo. Se acharem o grande prêmio de... O quê? Dez? Porque tá estranho a legenda. Cinco vezes ganharão uma recompensa especial. Não, quer tentar a sorte? Não. Não, não tem RNG não, irmão. Aqui não tem esse negócio. Eu aprendi com o meu erro. E aí, mendigo? O laboratório é abandonado do mago, de brisque, blá, blá, blá. Queria entrar lá, não vai entrar, né? Não pode, né? Não pode entrar no laboratório, né? Não é o principal da história, né? 30 de ouro. Rapaz, eu tô achando dinheiro. Beleza. Parece que a gente voltou pro começo da cidade aqui. Vamos vir aqui, pela corda aqui. Melhor do que dar a volta. A gente vem por aqui. Pirata, pirata tô na cidade, blá, blá, blá. Vou tentar espionar. Eita. Espionar os piratas, querida. Vai acabar com a garganta cortada por aí, hein? Pérola brilhante. Rapaz, vou fazer uma grana. Olha isso, cara. Cheio de baú aqui. Cinto do poder. Caramba, a menina agora tá muito forte. Eu devia ter vindo aqui antes. Tá, eu tenho dinheiro suficiente pra ver qual vai ser o número da roleta ali. Será que o cara vai me enganar? Se eu comprar a habilidade dele de visão, essas coisas? Amuleto arcano. O que que isso faz? Você fez a mágica? Vou usar. Vou usar no lugar da parada que enche vida. E aí, molequinho. Gosto de vir aqui vendo os barcos. Pela boca, blá. Tá, vamos lá. Vamos ver se a gente ganha no roda-roda chequitinha aqui em cima. Eu quero saber. O próximo número é vinte e dois. Ó, o cara vazou. Vinte e dois. Temos vencedores aqui. Bloco de perguntas. O que que é isso? Interessa ao mestre das perguntas? Ué. Tá bom. Conseguimos aqui, galera. Agora sobrou dinheiro pra fazer aquele negócio dos paús lá embaixo. E eu acho que eu vou simplesmente perder. Então eu nem vou lá embaixo agora. Eu vou vir aqui em cima primeiro. Ver se tem mais grana pra gente encontrar aqui. que aí a gente faz faz negócio ali e não fica zerado, né? Esse tal mestre das perguntas é um NPC que eu ainda não encontrei no jogo, né? Provavelmente deve ser similar à mulher da da parada secreta lá. Ué, que ligar é esse aqui? Eu soube que o levo em sentação agora tem um tabuleiro de não sei o quê. está assinado o darro. Já estiveram no lago de pesca ao norte de Brisco. Eu sempre vou lá pra relaxar. Tá. Ok. Exploramos o local. O que tem aqui? Não tem nada aqui. Beleza. Ah, tem um negócio de comida aqui em cima, né? Acho que a gente explorou a cidade inteira, mano. Não tem o mapa da cidade, não, nesse jogo. Eu jurava que o jogo tinha mapa. Olha essas relíquias aqui, mano. pera. Pera. Isso está com ganho de XP aumentado? Ah, mano. Eu não vou usar essas relíquias, não, galera. Elas vão deixar o jogo mais fácil. Eu comprei porque eu achei interessante comprar. Achei que a gente tinha que comprar a relíquia. Beleza. O boteco é aqui, né? Mas eu vou gastar a minha grana primeiro lá naquele cara dos baús e ver o que vai rolar. Provavelmente eu não vou ganhar nada. Ah, um comerciante. Eu tenho como vender um negócio especial aqui pra ele ou ele não vai comprar? Ele não compra, né? O comerciante não compra o meu... o meu negócio de especial ali de... de conchinha colorida. Olha, uma receita de papi... O que é isso aqui? Ah, mano. Eu não posso gastar dinheiro agora. Eu tenho que testar o... Eu tenho que fazer o teste lá no maluco. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Então, maluco. Ah, vamos lá. Ótimo. Eu só escolhi um baú. Vazio. Valeu por jogarem. Ah, vai tomar no seu cu, né? Completamente a RNG, né? Ele me confundiu. Achei 10 de ouro. Esse é o grande prêmio? Porra. Tá, então no máximo eu só reponho o que eu perdi. Ah, vamos lá. 2 de ouro. Não, vai te foder, maluco. Não vou fazer mais isso, não. O grande prêmio é tipo 10 de ouro, tá ligado? Que babaca, mano. Vamos lá. Vamos lá no bar falar com os personagens lá, os piratas. Acho que é pra cá, né? Parece que é aqui a entrada do bar. Mas vou dar uma olhada aqui em cima primeiro. Blá, blá, blá. Não sei o quê. Oceano, blá, blá, blá. Vamos descer. Aê, chegamos no boteco. Nem é novidade pra mim. Não sei o quê. Música é melhor que tudo. Meu amigo aqui é um dos meus contatos pelo mundo todo. Valeu de novo pela ajuda. Eu pedi um café. Eu precisava estudar, blá, blá, blá. Cadê o nosso... Cadê o Gal? Eu estive inocente uma vez. Eles também tinham bancos pra... Bem-vindos ao level ostentação. Gostaria de passar a noite aqui? Não. Cadê o Gal? Ele foi falar com o chefe... Ah, ele aqui. Assim mesmo. Você leva a jeito. Chefe, muito obrigado. Isso com certeza vai ser útil. Disponha. Acho que sou eu que deveria te agradecer por todas essas dicas. Olha só pra ele. Ele já tá fazendo amizade. Ah, aí estão vocês. Prontos pra ir ver os piratas? Tô pronto, né? Valeu por conversar o Gal. O Gal fez amizade com a chefe. Com a chefe de cozinha. Beleza. Tô te falando. Vi com meus próprios olhos. Tava a menos de 100 metros do meu navio. Ah, é só que já deve estar a menos de 10 metros. Bizarro. História de pirata, né? Vamos lá. Começar com os piratas. Olha só quem tá aqui. O acordo é esse. Se não derrotarem o Valdride na queda de braço, terão que buscar uma coisa pra gente. Depois a gente leva vocês pra ilha espectral. Palavra de pirata. Aceitam essas condições? Ahn. Sim. Aceitamos. Aí, pessoal. Olha a queda de braço. Bora lá. Caramba, mano. Veio todo mundo ver. Maravilha. Valdride é com você. Valdride é com você. Vocês são fortes demais. Não seria justo. Deixa comigo. E tem coisa mais legal que queda de braço com pirata? O gordinho vai, mano. Tá, mas pega leve com o coitado. Pode deixar, Valerie. Eu vou ser o desafiante. Valdride. Capitã. Não podemos sair sem a moeda. Não facilite. Sim, capitã. Beleza. Você parece ser durão. Pronto? No três. Um. Dois. Três. Caralho. Matou, moleque. Uf. Trapaceiro. Foi mal. Eu perdi a parte em que a gente decidiu que camisa mágica não vale. Lamento, amigo. Ordens da capitã. Tá brincando? Isso foi demais. Essa vai ser a minha melhor história. Me mostra de novo. Sorte de vocês que não discutimos os detalhes. Devia ter negociado quando teve a chance, garoto. Essa lição é por conta da casa. Ah, o Valdride manda bem em tudo mesmo. Pode crer, amigo. Agora, já que perderam o desafio, que tal a gente conversar sobre aquela tarefinha? Capitã. Ao norte de Brisk fica o laboratório abandonado de um antigo mago. O lugar está fechado há séculos, mas dizem que ele guarda uma moeda do Pacto Morte-Biva. O que você a quer? É um artefato poderoso. Quem oferece para o morto vivo o força a cumprir ordens. Eu pretendo usá-la para forçar o capitão fantasmagórico do Vespertyne a ceder seu navio para mim. O navio da história? Isso aí. Como vamos entrar? Foi o medo que afastou as pessoas todo esse tempo, mas vocês parecem capazes de se virar. Então não deve ser problema. Minha tripulação não lutará, mas te ajudará a entrar. Um pouco de magia deve resolver. Kinatan? Vou abrir a entrada do laboratório abandonado do mago. Ou não me chamo Kinatan. Espera, capitã. Você não vem junto? Vou ficar aqui e fazer os preparativos para a nossa partida. Peguem a moeda do Pacto Morte-Biva e me encontrem nas docas. Sim, capitã. Ah lá. O pessoal entrou para a galera. Bom, galera. Agora que os piratas entraram para a galera. E a Tix vai ficar aqui. Eu também vou ficar por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo de Chain Deccals. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri